Olá, tudo bem com você? Iniciando mais um programa Estilo Fridas por Karen Lopes, trazendo para vocês hoje sobre tendências de maquiagem e seus cuidados para pele preta. Com isso, a gente trouxe agora aqui uma pessoa super especial, Ricardinho. Tudo bom, Ricardinho? Tudo bom. Ricardinho é o maquiador das estrelas, inclusive eu. Realmente não é estrela, gente. Eu amo. Falar de pele preta, então, nossa. Então, Ricardinho, hoje você vai explicar para a gente seus cuidados antes, pós-maquiagem, não é isso? Antes de dormir ou acordar, porque existem muitas dúvidas, né? As pessoas têm muita dúvida. O que é que eu posso usar? O que é que eu não posso usar? O que é bom para uma pele preta? Estamos com uma modelo aqui maravilhosa, a Tamires Abreu. Tudo bom, Tamires? Seja bem-vinda, viu? Então, Ricardinho, explica para a gente qual o passo a passo dessa make maravilhosa que você fez aqui, essa modelo linda. Karen, antes de explicar o passo a passo da make da Tamires, que já está, ó, que já nasceu pronta, linda, parece uma deusa preta. Eu vou falar sobre os cuidados que a gente tem que ter com a pele, né? Gente, o que é importante e é necessário, o tal famoso skincare, que é para ser feito tanto antes da maquiagem, como depois da maquiagem. Ou seja, antes, o que a gente faz? Quais são os cuidados que tem que ser feito antes? Isso. Higienizar a pele, né? Deixar a pele bem tratada, passar um bom protetor solar, antes de qualquer outra base, e assim a gente começa a maquiagem. E o pós? O que é o pós? O pós é quando você chega em casa cansada, ah, não quero tirar a maquiagem. Tem que tirar a maquiagem. É necessário e muito importante. Porque a maquiagem, sim, ela contém chumbo, né? As bases, hoje em dia, contém muito chumbo, e isso danifica a pele. Dormir de maquiagem, jamais. O que a gente faz? Entendo, né, gente? Não durmam de maquiagem. Jamais, jamais. Aí você tem o que em casa? Tem o lencinho umedecido? Ótimo. Tem água termal? Também é bom, porque ela vai hidratar. Tem água micelar? Melhor ainda. Então, o que você faz? Você pega o lencinho umedecido, tira tudo que você acha que é resíduo de maquiagem, ou o lencinho umedecido, ou a água micelar. A água micelar ainda é mais importante, porque ela consegue tirar aquele resíduo do olho, né? Principalmente pra quem usa delineador, pra quem usa rímel, cílio, é lápis preto. Então, ela consegue tirar. Essa parte da água micelar é muito importante. Logo após, aí você vem com aquele sabonete, pra higienizar a sua pele, do seu tipo de pele, né? Se você tem a pele mista, você usa sabonete de pele mista. Se você tem a pele seca, de pele seca. Pele oleosa, pele oleosa. Passou aquela espuminha, tirou. Depois só vem com sério, untar, dormir, dormir maravilhosamente, pronto. A pele tá pronta. E o famoso adstringente? Porque eu já vi muita gente, assim, passa só o lencinho, e às vezes a pele ainda fica um pouco oleosa, a pessoa vai lá e passa somente um adstringente. Isso funciona? Isso dá certo? Isso é bom pra pele? Como é que é isso? Então, o adstringente pra quem tem pele oleosa é muito bom, porque ele deixa a pele mais sequinha. Pra quem tem a pele seca, eu não indico. Na verdade, a adstringente é pra tirar mais ainda, mais profunda, como se fosse a mistura do lencinho com a água micelar. Os dois juntos, ele torna um adstringente. Então, isso é ideal pra quem tem a pele bastante oleosa. Então, no meu caso, que tem a pele super oleosa, eu posso passar um lencinho e depois somente passar um adstringente? Pode, pode sim. Depois, sempre é bom você ter um sabonete pro seu tipo de pele, porque o sabonete, além de tudo, além de limpar, nem higienizar, ele vai deixar a sua pele tonificada e hidratada. E depois, um bom tônico, ou um sérum, de preferência que seja baseado em acelerônico. Hoje em dia tem vários no mercado. Você consegue passar pra dormir, pra deixar a pele bem relaxada. E no meu caso, por exemplo, que tem uma pele oleosa, eu posso usar o sérum mesmo assim? Hoje em dia, existem sérums pra pele oleosa. Você tem um sérum pra pele oleosa, então tem um cremezinho também pra pele oleosa. E você fez todos esses cuidados com a Tamiris antes de iniciar essa make maravilhosa. Agora, eu também observei que essa make que você fez na Tamiris é uma make que eu posso usar de dia, durante o dia, posso usar à noite e posso usar em várias outras equações. É isso? Essa era a sua... A proposta é essa. Hoje em dia, o pouco é muito, entendeu, cara? Então, as pessoas estão usando muito o risquinho do gatinho, que você pode tanto usar de dia, de noite. Se você quiser botar à noite, você bota mais um brilhinho. É uma pele mais opaca. Uma boca com um delineado, né? Um contorno que tá se usando muito com um glossinho, que eu gosto muito de usar a base de acelerônico, que já é minha marca. Esse contornozinho, marronzinho com a boca. E um bom contorno. Tá. Então, você fez todos os cuidados antes e fez uma pele básica. É isso? Sim. Essa é uma pele básica, que eu vou mostrar pra vocês como dessa pele básica, eu vou transformar uma maquiagem mais social. Agora, o Ricardinho vai dar pra gente, vai nos ensinar, nos explicar como que ele fez essa make maravilhosa, qual foi o passo a passo e como ele começou. Não é isso, Ricardinho? Isso. Explica pra gente qual foi o processo feito nessa maquiagem maravilhosa. Então, vamos lá. Eu já expliquei no outro programa que existiu a higienização, que é o primordial antes de qualquer maquiagem. Logo após, eu usei um corretivo, uma camuflagem, em tons alaranjados pra cobrir a olheira, porque por incrível que pareça, a Tamiris tem olheiras, entendeu? E manchinhas escuras. Pra pele negra, é essencial. Depois, eu vim com a base de média cobertura. Eu não gosto de usar a de base de alta cobertura, porque eu acho que fica a pele muito pesada. Eu acho que a pele tem que estar... Não pode estar adicionando com o colo. Tem que estar bem natural. E o glow, né? Então, eu fiz, passei a base, depois a cobertura, depois o corretivo, passei a base, né? Depois eu vim com o pó selando toda a pele da Tamiris, né? Fiz essa boca que eu amo, que é uma boca com contorno, né? Com o delineado marrom. Está super em alta agora esse contorno, né? Isso, com o gloss de acelerônica, aquele gloss daquele volume, o Bup, né? O famoso Bup. Fiz todo o contorno do rosto da Camiris, da nossa modelo, né? Você pode olhar, porque ele está todo... Abaixo para o que o que chamou. Está todo contornado. E para mim, aí depois é essencial, um glow, né? Porque eu acho que o glow também pede muito, né? Fica lindo. Então, eu fiz um glow. Ó, ele está lindo. E é isso. E eu quero explicar uma coisa para você, Karen. Essa maquiagem, você pode olhar, que ela pode estar usando em qualquer ocasião. Isso. É a famosa make social. Eu achei isso muito, muito bacana nessa parte. Ah, eu gosto de brilho. Ah, eu gosto... Pele negra, qual o tom que eu devo usar? Qual o tom de sombra que eu devo usar em pele negra? Então, eu gosto dos tons mais quentes em pele negra. Né? Tipo, dourado, marrom, terracota. Eu acho que super funciona. Tio, para chegar um brilho, botar um brilhinho nesse olho. A gente pode botar um dourado ali para dar um glamour, né? Na minha opinião. E é isso. Ah, e outro detalhe. Eu gosto muito de olho em amor. Botar meio cílio, que eu acho que dá um ar natural. É isso que eu quero te perguntar. Não faz você lacrimejar, porque não pega aqui nessa área. Não solta. Então, geralmente, eu corto cílio no meio, né? Colo de um lado a outro e venho com máscara, bastante máscara e faço. Essa mistura da base para pele preta, você mistura, assim, várias cores. São duas cores que você mistura. Como é que você consegue identificar que essa base é para essa pele preta? Como é que você consegue chegar nesse final aí? Porque está muito perfeito. Muito. Eu vou te ser muito sincero. Já faço de olho fechado, porque são anos fazendo isso. São mais de 23 anos fazendo isso. Mas hoje o mercado está muito comercial. Então, na minha época, quando eu comecei, não tinha essa história de base para pele preta. Não tinha essa coisa do tom. Então, a pele preta, ela ficava laranja. Ela ficava branca. Ela ficava opaca. Então, eu me especializei justamente em Pendeca por isso. Hoje, em bases, você compra e consegue chegar à cobertura da pele total, entendeu? Eu geralmente uso dois tons. Um tom mais escuro e um tom mais claro, que dá o efeito de contorno já na base. Entendeu? É uma mistura. Tons e subtons. Tá. E me fala aqui outra coisa. Uma dúvida, né? Que às vezes a gente... Às vezes até as pessoas me perguntam, porque eu tenho você, né? Que faz a minha maquiagem, mas eu dou o meu jeitinho em casa, né? Nesse caso, qual blush... Se ela quisesse sair à noite, qual blush você colocaria nela, por exemplo? Eu tenho até uma paleta aqui de blush, que eu vou demonstrar pra vocês. Tá vendo? Ai, que linda! Linda, né? Linda! Então, daqui pra cá, geralmente são pra pele negra. Daqui pra cá, pele clara. Então, hoje as paletas já te dão esse feedback, entendeu? De tons e subtons pra pele negra, pele preta e pele branca. Então, eu geralmente uso os tons mais escuros, né? Pra pele negra. Tipo, esse aqui é um tipo um... Como posso dizer? Se ela fosse sair à noite, ter uma festa... Mostra pra gente! Eu falei pra você que eu gosto de mostrar na prática, né? Por exemplo, eu gosto muito desse tom, né? Que é um tom meio uva, pra pele negra, pele preta, né? Aquela pele... Então, ó. Eu geralmente misturo esse tom aqui, um pouquinho de iluminador, e eu venho aqui... O famoso iluminador! Que dá um glow na pele, ó. Faz biquinho, um amor. E aí você vai, ó. O blush, geralmente, é aqui pra aqui. Nunca aqui. Na minha opinião, eu não gosto. Não pra fazer tomo tapa, não sobe mais... Isso, mistura com o iluminador e dá esse efeito bem de leve. Você vai fazendo assim, ó. Ó como já dá um... Uau, muda, né? Como muda! Esse palet é maravilhoso. E aí, ó. Depois disso aqui, pra dar uma... Aí eu venho aqui com um pouquinho do pozinho. Só pra gente fazer, ó. Pra ficar mais marcado, né, Ricardinho? Que você tá fazendo, né? Isso. Também serve pra tirar o brilhinho da pele. Vai ser um pouquinho do amor. E aí a gente já tem, ó. Uma pele... Esfumada. Lindo, 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 né? Maravilhosa. Mas ela ajuda, né? É, maravilhosa. E o batom? E o tom do batom? O batom, eu tenho um truquezinho que eu amo, né? Eu pego com a mesma sombra, ou então contorno, enfim, marronzinho, e venho e faço aqui no cantinho. Uau! Marronzinho. Tá vendo? Pra dar esse... Marcar os lábios. Aham. Gente, que máximo isso. Ele tá fazendo com sombra. Com sombra ou com contorno, né? O pozinho do cantor. Aham. Aí eu venho com um gloss... Olha que lindo. ...de ácido alorônico, que eu amo. Que é aquele gloss bup, né? Que é um gloss top coat, que vai ter esse efeito molhado no lábio. E eu vou misturando pra dar esse efeito bem extremo. E aí fica assim, incrível. Como é a noite, Ricardo, me tira uma dúvida. Eu posso iluminar mais aqui, ó, a subida das sobrancelhas aqui? Pode, pode sim. Assim que vocês falam? Isso. Aqui sim. Aí você vem com a sombrinha, né? Que aqui tem várias, né? Bom, você vem aqui, ó. Abaixa um pouco da sobrancelha. Só pra dar aquele... Gente, como muda iluminador, viu? Com o próprio dedinho, ó. Aí você pode também... Vira só pra virar a boca. Com o dedinho você pode também fazer, ó. Vem só com a pontinha. Já traz um outro conceito. É outra... Um lado é uma maquiagem, o outro é completamente diferente, ó. E pele preta, eu acho que fica lindo num tom dourado. Linda. Né? Com pigmento dourado, olha. Olha aqui, a gente já tem uma outra... É outra make. Exatamente. É outra make. Você pode olhar de um lado ao outro, você vê que já tem um outro olhar. Dá um glow, assim, uma coisa diferente, né? Nossa, ficou lindo. Um pouquinho, você vem aqui, ó. Pra quem gosta de brilhinho, tá vendo? Tudo com a pontinha do dedo. Mara. E esse gatinho? Eu posso usar de dia e também posso usar de noite? Pode, o gatinho, isso é muito pessoal, né? As pessoas gostam muito, eu adoro. Eu também gosto. Então graças a Deus que essa moda veio e ficou. A moda do gatinho passa, tendência, volta a tendência, o gatinho tá aí. E aí hoje a moda é fazer esfumado, né? Um gatinho que ele é mais esfumadinho, você vê que ele não tá tão marcado o cantinho. Tá mais... Isso aí foi feito com mapes. E a gente não, a gente faz com sombra, né? Pega com a sombra embaixo com o pincel chifrado e a gente vai passando eles e esfumando. E aí, ó, finalizo desse jeito. Olha que linda. Linda, linda. Muito obrigada, amei. Muito obrigada, Tamir, pela sua presença aqui no nosso programa. Ricardinho. E eu só tenho a agradecer e sucesso. Muito obrigada, meu amor. Que Deus abençoe. Pra nós. Eu quero estar nos próximos, se Deus quiser. Para finalizar o nosso programa, nós vamos dar um close aqui maravilhoso nessa make aqui. Maravilhosa que o Ricardinho fez nessa pele preta linda. Fecha um pouquinho. Isso, fecha o olho um pouquinho. Pode, assim, ó, balançar o rostinho pra gente olhar. A diferença é de um lado para o outro. Assim, noite, dia. Ficamos por aqui com mais um programa Estilo Fridas por Karim Lopes. Um beijo grande. Fiquem ligados que temos novidades no próximo programa. Gratidão. Ficamos por aqui.